Hoje você vai conhecer o maior nível 1 do Clash Royale, moleque! Ele tá na Arena 9, Arena Selva, com 2.600 troféus e é brasileiro, então... Se liga só! Turn down, pro boy! Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos conhecer aí o maior nível 1 do mundo no Clash Royale, galera E pra surpresa e alegria de todos, é um brasileiro Isso mesmo, o Tibério E ele tem um canal no YouTube, galera Então é o Tibério do canal Cabeça Cards Ele criou o canal pra mostrar aí as façanhas, essa luta pra chegar na Arena Lendária E ele está próximo, galera Ele está com mais de 2.600 Mais precisamente aí, 2.612 troféus, mano Ele está usando aí um deck com lendares Aí você fala, nossa, mas como assim? Como ele tem lendares no nível 1? Cara, como você sabe, toda vez que você sobe de nível Ou sobe de arena, ele, na verdade, sobe de arena Ele oferece, o jogo oferece pra você alguns baús E com isso ele foi comprando os baús Que apareciam também E aí conseguiu juntar algumas cartas lendárias Que foram essenciais pra essa subida aí Pra arena da selva, né, galera? Arena com mais de 2.600 troféus 400 troféus abaixo aí da arena lendária, né, galera? Ele está em busca E, galera, só pra vocês entenderem Olha lá, ele destruiu já a primeira torre da direita com o cemitério Dá pra fazer estratégias muito legais com essas cartas lendárias Até ontem a gente estava falando sobre isso Eu com o Flex, com o Gelli, com a galera Que somente com cartas lendárias Você consegue fazer uma estratégia maluca que funcione Utilizando muito o cemitério O cemitério é a base Galera, o que acontece? As cartas lendárias, elas são equivalentes a cartas de nível de torneio Isso mesmo Como seria isso, Bruno? É o seguinte As cartas lendárias nível 1 Ela equivale ali praticamente a uma carta comum Nível 9 Uma carta rara nível 7 Uma carta épica nível 4 E aí com isso você consegue diminuir aí a diferença Entre os níveis que você está jogando Por exemplo, ele me disse que pegou nível 10 Pegou nível 11 no caminho E está batalhando Está ganhando algumas, está perdendo outras Mas num total aí, no final das contas Ele está conseguindo subir muito a conta dele Às vezes demora um pouco Mas ele com paciência e muito treino Consegue chegar aí a níveis mais altos É óbvio que o cara tem que saber jogar Para montar estratégias Não pode somente ter cartas boas E não saber jogar Ele utiliza muito bem ali os suportes Coloca muito bem o Mago de Gelo Utiliza muito a tática aérea ali Com o Lava Hound e o Dragão Infernal E o cemitério Para tentar derrubar aí as torres Os esqueletinhos são muito importantes nessa parte final Aí quando ele está com uma torre destruída já E aí ele tenta conseguir 3 estrelas Então ele busca as 3 estrelas em todo momento Colocando cemitério Combando cemitério com o Lava Hound Então você consegue aí ter mais boas possibilidades E você vai ver que ele leva essa terceira torre E consegue aí ir em frente Na busca aí para poder subir Para a Arena Lendária Não é uma missão fácil Vocês estão vendo até na série do Geli Ele está fazendo uma série subindo Para a Arena Lendária Espero que ele consiga também E vai conseguir galera A gente tem que apoiar todos os brasileiros Que estão aí jogando e mostrando para o mundo Que nós sabemos jogar muito o Clash Royale A comunidade vai ser fortalecida Se a gente conseguir saber jogar realmente Estratégicamente Saber subir com níveis mais baixos Que mostra que a gente sabe utilizar as cartas Da melhor forma possível galera Bom O Cabeça Ele tem um canal no Youtube O Tibério tem um canal no Youtube Chama Cabeça Card Eu estou deixando aqui na descrição E nos cards também Então se você quer acompanhar Essa façanha do Cabeça Esse recorde mundial Que o Cabeça está trazendo para a gente É um brasileiro que está representando a gente Muito bem Chegando aí Tentando chegar na Arena Lendária Está quase chegando Faltam menos de 400 troféus Então acompanhem o canal do Cabeça Está aqui na descrição Está nos cards também Como eu falei Então chega no último vídeo dele lá Coloca lá Vim pelo Bruno Clash Hashtag Vim pelo Bruno Clash Para ele saber que vocês chegaram junto Por conta do canal Bruno Clash E aí ele vai ficar muito contente Com certeza Ele está começando no canal Como eu disse E eu ficaria aí muito feliz Se ele chegasse aí Aos mil inscritos Galera Será que ele chega? Eu confio em vocês galera Então é isso daí Vamos deixando o like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Que está aparecendo em algum lugar Aqui para vocês Se inscreverem também E fortalece o canal do Cabeça Mano Vamos acompanhar essa façanha Eu vou acompanhar também Essa façanha E eu quero agradecer aí ao Cabeça Por deixar eu trazer aqui no canal O Cabeça Para quem não sabe Faz parte do Super Clash Ele doou aí uma cotia alta Em live E fez parte do grupo do WhatsApp Do canal Bruno Clash E por isso eu tenho contato com ele E esse é o primeiro vídeo Que está sendo gerado Com base No conteúdo Que é passado Lá no grupo do WhatsApp Para quem doa 100 reais ou mais No canal do Bruno Clash Em lives Por falar em live Tem live hoje mais tarde Então fica ligado no canal Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Essa curiosidade Vamos apoiar o Brasil Nível 1 na lendária Logo mais O Geli Ele Todo mundo subindo Então é isso daí galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Para fortalecer Tamo junto Se inscreve aí É nóis Fui E hoje nós grita pra revitar Cicatrizar Tô tirando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitigando